Queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos celebrando já 28º domingo do Tempo Comum e vocês estão também fazendo uma bonita festa em honra à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira e Rainha do Brasil. E hoje nós temos na liturgia da palavra, na primeira leitura do livro da Sabedoria, uma bela leitura, se vocês perceberam, a leitura é pequenina, mas que profundidade, quanta coisa nós podemos tirar só para a nossa vida espiritual na primeira leitura de hoje. Se nós pararmos um pouco para refletir a palavra de Deus e permitir que ela caia em nosso coração e assim produza frutos de graça, conversão e santidade, nós vamos ver como que a palavra de Deus é atualíssima, como que a palavra de Deus é como esta espada que transpassa o nosso coração, o mais íntimo da nossa alma e nos chama para uma relação amigável com o nosso Deus, que é um Deus amor. Na primeira leitura do livro da Sabedoria, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês hoje dois temas. O primeiro tema sobre a Sabedoria, que está relacionado com o Evangelho, que vai ser o segundo tema, que vai falar sobre a questão da riqueza. Então a primeira coisa, a Sabedoria, que está relacionada com a riqueza. Se vocês perceberam, orei e foi-me dada a prudência. A primeira leitura de hoje começa assim. Existe um livro de Dom Rafael Llanos Cifuentes, ele era um bispo mexicano, mas que a maioria da sua vida ele passou no Brasil e eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente e até mesmo de participar de algumas formações com ele, ainda na época de seminarista. Ele, durante muito tempo, conduziu nacionalmente a pastoral familiar e ele era um homem entusiasta, um homem que falava com ardor e com amor profundo por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Evangelho. Tem um livro de Dom Rafael que chama Maturidade e neste livro, ele vai falar que o homem alcançará a maturidade quando ele alcançar a virtude da prudência. Padre, mas o que é a virtude da prudência? A virtude da prudência, ela está no meio. Aquilo que dizia Aristóteles, virtus e médium. A virtude está no meio. E a virtude da prudência, ela está no meio entre a coragem e o medo. É a arte de deliberar bem. A pessoa que é prudente na sua vida, ela consegue fazer escolhas, deliberar bem, de forma madura, de forma consistente. E por isso que é importante da gente compreender que para nós sermos pessoas maduras, nós temos que ter a virtude da prudência. E uma vez que nós também temos a virtude da prudência, consequentemente, nós vamos nos tornando pessoas sábias. Porque a pessoa sábia é aquela que não se deixa perturbar ou até mesmo não se deixa influenciar por qualquer realidade, porque ela sabe que ela está presa na realidade. Ela está presa no aqui e no agora. Ela não fica sofrendo por realidades do passado, por realidades que talvez feriram ou machucaram o seu coração, mas ela entrega toda essa realidade do passado na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. e ela também não fica sofrendo antecipadamente com realidades do futuro. Porque ela sabe que o futuro somente a Deus pertence e só Ele é Todo-Poderoso e sabe também dessas realidades. E se nós não temos o futuro na nossa mão, a única coisa que nós temos é o aqui e agora, o presente. Por isso que a pessoa prudente e sábia, ela sabe fazer boas escolhas, deliberar bem. E assim, ela também não fica presa pelo medo. A pessoa madura é aquela pessoa que não permite que o medo a domine. Contudo, o medo também é importante na nossa vida, porque o medo, ele ajuda a gente a fazer boas escolhas, mas ele não pode nos escravizar e nem nos prender ou restringir a nossa liberdade para escolher aquilo que é bom. sendo assim, quando, por exemplo, diante de uma escolha que está exigindo de mim ou que está quase que tirando a minha paz de espírito, eu agora devo fazer de uma forma muito madura e equilibrada, sábia, um discernimento. A pessoa prudente, ela também não só tem a sabedoria, mas ela tem um dom do discernimento. O grande problema hoje em dia é que as pessoas não têm dom do discernimento. Elas entram, por exemplo, numa relação, mas elas não têm discernimento. Elas agem pelo medo de ficarem sozinhas. Elas agem, talvez, não, olha, já que eu vou ter que entrar no relacionamento, então elas entram de forma imprudente e não sábia. Eu tenho medo, padre, especialmente a jovens. Quanto mais a idade vai batendo nas costas, mais o medo de ficar sozinha vai alcançando. E a dona Maria está rindo ali, porque ela sabe que é verdade. Quanto mais a idade vai chegando, mais o medo de ficar sozinha. Só que a pessoa tem tanto medo de ficar sozinha que ela entra numa relação tóxica, numa relação onde ela é objetificada, onde ela é instrumentalizada. Eu só peguei um exemplo, mas a gente também pode ver isso, por exemplo, quando a pessoa está querendo, na sua empresa, abrir uma nova realidade e gera um medo nela de ela não conseguir. então ela trava e ela não consegue discernir bem e chegar numa conclusão, se ela abre este novo negócio ou se ela fica estagnada. Porque nem sempre temos que abrir também. Às vezes temos que aperfeiçoar aquilo que nós temos. Porque a gente tem uma tendência de querer sair fazendo várias coisas e acaba que no final não fazemos nada e não aperfeiçoamos aquilo que nós temos. É o que vai acontecendo também nas relações, se a gente for perceber. Muitas vezes a relação não está saudável, eu quero agora pular para um outro galho, como dizem os antigos, para que eu também fique simplesmente acomodado e me sentindo bem. Mas isso é egoísmo, não é maturidade, não é sabedoria. E outra coisa que a gente vai perceber, a pessoa madura, ela age com coragem, mas a coragem aqui, ela é guiada pela prudência. Por exemplo, um marinheiro, ele percebe que o mar está agitado e que está tendo tempestades, ele vai colocar o seu navio no mar? Você colocaria se você fosse marinheiro? Mas você faz isso na sua vida. Quando você faz escolhas errôneas. Você percebe que o mar está totalmente agitado, que a tempestade está grandiosa e você mesmo assim insiste, porque você acha que você é corajoso. E você esquece que a prudência, ela delibera, ela ajuda a equilibrar, a colocar um meio termo aqui. Nem muito, nem menos. Nem de mais, nem de menos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é importante que a gente compreenda esta realidade. E o grande risco de hoje em dia da sociedade, qual é? As pessoas não têm maturidade e por isso também não são prudentes. E por não serem prudentes, consequentemente também não são sábios para fazerem boas escolhas que irão depois repercutir na sua vida futura. E se eles não sabem fazer essas escolhas, que irão repercutir na vida futura, aí entra aquela questão, aquilo que você planta hoje através das suas escolhas corajosas, você depois amanhã vai colher. E se você amanhã colhe realidades que não foram tão boas, é porque você talvez não fez escolhas boas. E aqui nós vamos perceber uma realidade que está vinculada com o evangelho de hoje. Supliquei e veio a mim o Espírito da sabedoria. Você pede a Deus sabedoria? Nas suas orações, o que você pede a Deus? Alguém pede a Deus sabedoria nas orações? Porque nós pedimos muitas coisas materiais, muitas graças materiais, mas a sabedoria que vai nos ajudar a discernir bem para alcançarmos essas coisas materiais, nós não pedimos. E por isso que muitas escolhas que nós fazemos não são sábias. Porque nós não pedimos o Espírito da sabedoria. E a gente vai perceber que no livro da sabedoria não está falando simplesmente de uma sabedoria intelectualizada, de uma sabedoria adquirida do livro, mas de uma sabedoria que é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. E por isso que vai preferir a sabedoria aos cedros e tronos. E em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia. E diante dela a prata será como lama, a meia mais que a saúde e a beleza. E quis possuí-la mais que a luz. Aí aqui é uma parte extraordinária do Evangelho. Cristo fixa o olhar nele com amor. E Cristo faz isso com você e faz isso comigo. Porque Cristo sabe que o nosso coração foi criado para as realidades eternas. O nosso coração foi criado para as realidades que nada nem ninguém neste mundo pode preencher. O nosso coração foi criado para as coisas infinitas. O nosso coração só pode ser preenchido pelo Deus eterno. Sendo assim, nós sempre vamos ficar neste desejo de completude, de plenitude, de sermos preenchidos. E vamos ter sempre esse desejo de felicidade, de querer algo a mais. E o que ele queria, ou seja, ele podia comprar qualquer coisa. E o que ele pensou? Eu vou fazer esta pergunta dependendo do que Cristo falar, eu posso comprar também. Assim como eu já faço os dez mandamentos. E Cristo percebendo isso, olha com amor para com ele, porque percebe a sua real intenção de plenitude. Assim como Cristo faz com você e comigo. Mas Cristo agora vai tocar num ponto frágil dele. E esse mesmo ponto frágil desse jovem é o meu é o seu. Se tu queres ser feliz, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, depois vem e siga-me. Que pancada que ele levou. Que pancada que ele levou. Ele não esperava isso. Ele não esperava essa resposta de Cristo. ele não esperava que Cristo daria esta resposta para ele. Por isso que o evangelista vai dizer aquele homem entristeceu-se porque ele era muito rico. Entristeceu-se porque ele era muito rico. Ou seja, ele não conseguia se desfazer da sua riqueza. Ele era apegado aos seus bens. E nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e siga-me. O problema é ser rico? Não. Porque se a gente for ficar pensando nisso, a primeira coisa que a gente quando lê esse evangelho a gente pensa, eu vou falar com a linguagem bem vulgar. A primeira coisa que a gente pensa é, os ricos estão lascados. Todos os ricos vão para o mármore dos infernos. Todos os ricos já estão perdidos. Não tem mais salvação para quem é rico. É a primeira coisa que talvez nós podemos pensar e julgar. Mas não. Não é isso. Por que que não é isso? Por que que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, para os homens isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Portanto, é possível você se salvar e você se santificar e você se relacionar com Deus se você consegue se desapegar de todos os bens. O desapegar aqui é você ter um coração pobre. É você ter, mas como se não tivesse. E nós temos exemplos de pessoas santas na igreja que foram ricas e que hoje são santos. São Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Era de uma família bastarda, rica. O seu pai era um homem que tinha grande posse. Santa Isabel da Hungria era também uma mulher muito rica. São José Moscati, ele poderia ter sido um homem rico, mas ele preferiu servir os enfermos. Ele era médico, pobres, doando e gastando toda a sua vida para ajudar os pobres. Portanto, o problema não é ser rico, o problema é o que você faz com a sua riqueza. O problema não é você ter bens materiais, é o que você faz com seus bens materiais. O problema não é você ter coisas materiais, mas é você tirar do seu coração, do trono do seu coração, Cristo, e colocar no centro do seu coração, não Cristo, mas esses bens materiais. a sua riqueza, o seu dinheiro. E para que eu possa terminar, eu pergunto para você e pergunto para mim também, qual é a riqueza que tem tomado o centro do meu coração? Qual é a riqueza na minha vida que tem tomado o lugar de Cristo, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, da minha família? A maior riqueza que nós temos é Deus, a nossa família. Todas as outras coisas vêm por acréscimo. Todas as outras coisas vêm por acréscimo. Se alguém, algo, objeto, está tomando o lugar dessas duas realidades na sua família, então aqui você precisa agora fazer aquele movimento. Vai, dá todos os teus bens aos pobres, depois vem e siga-me. E o que nós percebemos? A maior de todas as riquezas é a sabedoria. E quem é a sabedoria? Cristo Jesus, aquele que nos convida para segui-lo. Percebam, o homem prudente e sábio é aquele que não se deixa escravizar pela riqueza, mas é aquele que usa da riqueza para alcançar as realidades eternas. Porque elas também são instrumentos de graça e de bênção para a vida daqueles que usam delas de forma equilibrada equânime. Que a Virgem Maria, ela que portou no seu seio o próprio Cristo, a sabedoria encarnada, que ela também possa hoje nos ensinar e nos ajudar a cada um de nós a portarmos dentro do nosso coração, Cristo Jesus. Vocês lembram do episódio dos três pescadores de Aparecida? Pobres, que a partir do momento que eles confiaram demasiadamente em Deus, lançaram as redes e trouxeram uma grande quantidade de peixes e nestas redes vieram junto, vieram junto, junto a imagem de Nossa Senhora de Nossa Senhora Aparecida. Assim como nós, se nós confiamos em Nossa Senhora, em Deus, quando nós lançamos a nossa rede da nossa vida no mar da vida, nós pegamos muitos peixes, porque nós confiamos em Deus e não em nós mesmos, mas na graça de Deus. Que a exemplo destes três homens também nós tenhamos esta fé genuína e simples de lançarmos as nossas redes da nossa vida no mar eterno do amor de Deus para aí colhermos aquilo que Ele quer para nós e o que Ele quer para nós é a felicidade eterna, o céu, a bem-aventurança. Louvado seja Jesus Cristo. Deus te abençoe.